Haverá futuro pra pobreza desse país? Você passa no meio da rua e só vem a pobreza com as mãos estendidas Sempre a palma voltada pro alto, pedindo esmola Haverá futuro pra esse pessoal? Haverá futuro? Haverá! Pão de incisita, pão de treva, o corpo é o plástico Rota do tempo a palma da mão Haverá futuro! Haverá futuro! Olhares tristes, papas desgadidos Porque elas estão vitando o movimento dessa vida Na futuro, na gravação Hoverá passado, a gravação Haverá futuro, pesquinha o picado O movimento dessa vida Hoverá futuro, a gravação Haverá futuro! Mãos estendidas, pão de treva, o corpo é o plástico Rota do tempo a palma da mão Trago futuro! Trago futuro! Mãos estendidas, pão de treva, o corpo é o plástico Mãos estendidas, pão de treva, o corpo é o plástico